Não mande seu filho para a universidade. Será? Gente, essa semana viralizou um trecho de uma pregação do pastor André Valadão, onde ele, em uma mensagem, disse Se a universidade for desviar o seu filho, então não mande seu filho para a universidade. Fecha aspas. A fala do pastor André Valadão é uma fala muito fácil de ser compreendida por nós, evangélicos. Acredito que todos nós entendemos o que ele quis dizer. E esse vídeo não é uma crítica ao pastor André Valadão. Muito pelo contrário. Mas esta fala do pastor André Valadão tem gerado uma polêmica muito grande em jornalistas, em pessoas que não conhecem a nossa fé e não entendem que o pastor André Valadão estava dizendo que mais importante do que darmos aos nossos filhos uma profissão e o conhecimento da terra é apresentarmos Deus aos nossos filhos. Esse é o contexto da fala do pastor André Valadão. Mas muitas pessoas estão polemizando. Inclusive, eu até vi um debate hoje no UOL a respeito dessa fala, onde o comentarista chegou a dizer sobre o Ministério Público investigar o pastor. Pois bem. Meus irmãos, essa fala do pastor André Valadão, como eu disse, para nós não é problemática. Mas ela lança luz sobre um problema. Sobre o fato de que jovens se desviam quando vão para a universidade. Eu quero dizer aqui que nós, sim, somos a favor de enviar os nossos filhos para as universidades. Eu tenho um filho de 19 anos e ele faz faculdade. grandes universidades foram criadas com o apoio, com o investimento de cristãos. Cristãos fundaram grandes universidades no mundo. Harvard, Yale, Princeton e tantas outras. Nós não somos contra o conhecimento. A reforma protestante foi uma grande auxiliadora na difusão do conhecimento. Porém, por que alguns jovens desviam quando vão para a universidade? A gente precisa entender que o problema não é a universidade em si. O problema é a falta de estrutura na fé dos nossos jovens. Tem jovens que não vão para a universidade e ainda assim desviam. Desviam com as más companhias. Desviam quando começam a namorar. Desviam quando começam a trabalhar. Então, a questão não é a universidade. A questão é a falta de base, de estrutura, de muitos jovens que apenas conhecem a religião dos pais. Apenas conhecem a fé dos pais. Mas não conhecem o Deus de seus pais. E quando chega nesta idade, a idade universitária, começa a criar uma independência, acaba, por vezes, se desviando da fé. E isso não depende da universidade. Nós não devemos temer enviar os nossos filhos para a universidade. Nós devemos temer não apresentar Deus aos nossos filhos. Se nós não apresentarmos Deus aos nossos filhos, eles não terão estrutura. Não é para não entrar numa universidade. É para não entrar em nenhum lugar. Até porque, se a nossa fé não pode ser questionada, se a nossa fé não pode ser desafiada, não pode ser indagada, Então, o problema está na falta de base da nossa fé. Pense nisso.